E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui pra vocês, olha só, tô aqui no Oliveiras, agora restaurante brasileiro, na cidade de Everett E tô gravando aqui rapidinho pra vocês, eu tava até agora na rua gravando sobre motos, que eu sei que vocês gostam bastante Mas daí resolvi passar aqui com uma comidinha brasileira, né? E aqui é um local bem familiar, bem legal, gosto muito de vir aqui, venho acho que umas 4 vezes por semana E queria compartilhar com vocês quanto que eu gastei no prato de comida que eu vou mostrar pra vocês aqui agora Quer ver? Olha só Viram aí? Gostaram? Quem gosta de churrasco aí, levanta a mão Deixei o prato quase vazio, ó Ah, eu quero contar uma coisa pra vocês Sabe esses trequinhos aqui, ó, que eu não me lembro o nome disso aqui? Uns negocinhos de tipo pele e porco, esqueci o nome desse negócio ali Não é torresmo, né? Não, é outro nome Eu tenho uma tradição, toda vez que eu venho aqui, eu acabo derrubando um desse no chão Das últimas vezes, das últimas vezes que eu peguei isso aqui, eu acho que de 5 vezes que eu peguei, 4 vezes eu derrubei quando eu fui cortar Então virou uma tradição, mas vamos lá Olha só, queria falar pra vocês quanto que tá custando o preço da libra Da comida, olha só 8 dólares e 29 E eu paguei por aquele prato que eu mostrei pra vocês na foto aí 10 dólares e 1 já com Guaraná Então eu peguei até um refrigerantezinho brasileiro Matar a saudade Então o que vocês acham, gente? Caro, 10 dólares e 1 centavo pra comer aquele prato ali de comida De arrozinho, feijão, churrasco, picanha E já com refrigerantezinho, achei muito barato, gente Tá aqui, ó Esse aqui é o Oliveiras, restaurante da cidade de Everett Recomendo muito pra vocês aí Tô sempre por aqui também E uma dica aqui, ó Sempre aqui embaixo tem falando da gogeta, tá? Mas em vez de dar 1 dólar e 68, geralmente eu dou 3 dólares, 2 dólares Dependendo do quanto que eu gasto de gogeta Pessoal, aqui tem um bom atendimento, então vale a pena E por que que eu fiz esse vídeo? Gente, já teve pessoas comentando nos vídeos Que aqui nos Estados Unidos carro é barato Moto é barato, mas comida é caro O pessoal já comentou isso comigo Então dessa forma, eu acho que eu posso estar expressando pra vocês De uma forma simples Mostrando que eu, pra comer aquele prato de comida ali Com picanha, tudo mais, refrigerante Gastei 10 dólares e 1 centavo Quanto que seria aí no Brasil Pra você comer uma comidinha assim de qualidade Com churrasquinho e tudo mais Eu acho que era mais que isso, né? Então, pessoal, tirem isso da cabeça Que aqui nos Estados Unidos a gente não come carne bovina Eu não vivo sem carne bovina Eu como muita carne, muito churrasco Então é normal Certo, gente? Então é isso aí Foi só um vídeozinho rápido pra vocês Pra poder compartilhar Hoje ainda vou estar editando os vídeos novos aí do canal E publicando aí pra vocês E quero ver se essa próxima semana a gente já normaliza Com um vídeo todo dia novo Ah, pessoal, outro dia eu vou lá, ó Quer ver que tem o bar lá, ó Outro dia eu quero lá gravar pra vocês Mostrar como é que é o barzinho aqui do Oliveiras Que tem... é tipo um pubzinho Tem música ao vivo Coisa do tipo assim, à noite, alguns dias E quero ver se outro dia eu venho pra gravar E mostrar pra vocês como é que é a noite aqui Tá bom? Então é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece, deixe seu like Se ainda não é inscrito no canal Se inscreva e até o próximo vídeo E fui-me!